Um dia inteiro em um ateliê a céu aberto no centro da cidade. Essa é a proposta do campus Natal Cidade Alta do Instituto Federal aqui do RN. O dia ainda termina com a sétima edição do prêmio Rui Pereira de Artes Visuais. Helder Somendes tem todos os detalhes agora ao vivo. Boa noite, Helder. Boa noite, Jamília. Boa noite a você que acompanha o TVO Notícias aí de casa. E é isso mesmo, a sétima edição já quer dizer que o evento está dando super certo durante muito tempo. Quem vai falar um pouco mais sobre o prêmio é Fábio Duarte, coordenador do ateliê a céu aberto lá do IFRN. Boa noite, Fábio. Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é o prêmio Rui Pereira, que está na sétima edição. Boa noite a todos. Na verdade, o prêmio Rui Pereira faz parte do ateliê a céu aberto. O evento do ateliê a céu aberto é composto por várias atividades, oficinas. Nós temos atividades culturais durante o dia do evento. E somado ao ateliê, nós temos o prêmio Rui Pereira, que reúne os artistas e eles vão lá produzir. E no final vai ter uma premiação. O prêmio, os artistas fazem suas inscrições antecipadamente. E aí eles vão lá no dia, dia 8, que é em comemoração do dia do artista plástico. Eles trazem um artefato, onde eles vão produzir normalmente uma tela em branco, sem quase que é risco. E aí eles, com o seu material, vão produzir uma obra de arte que eles têm de 9 da manhã até as 17 horas para entregar essa obra pronta. Tá certo. E quem pode produzir, quem pode participar do prêmio Rui Pereira? As inscrições estão abertas para todos os participantes que queiram participar. Artistas amadores, artistas profissionais podem participar do evento. Esse ano também a gente criou a categoria jovem, onde crianças e adolescentes de até 16 anos poderão participar, fazer suas inscrições. Não irão participar do prêmio, irão apenas participar da produção lá e reunido com os amigos. Certo. Você falou da premiação, vai ter uma premiação super especial em parceria ao Ateliê Ação Aberto, não é isso que você estava me contando? Diz para quem está em casa, como é que vai ser essa premiação? São os três primeiros? Como é que funciona essa premiação? Em parceria com o Instituto Rui Pereira, nós temos a premiação. E aí, os cinco primeiros colocados, vai passar por um júri bem rígido. E esse júri, ele vai escolher as cinco melhores obras produzidas naquele dia. E vai ser distribuído esses prêmios, que varia de R$ 1.200 a R$ 200 de prêmio. Tá certo. E, para quem está em casa, se você se interessou em participar do prêmio Rui Pereira, fica de olho, que o Fábio vai te dizer onde se inscrever. As inscrições são bem simples, são gratuitas. A pessoa pode se dirigir ao IFRN Cidade Alta, no campus lá da Cidade Alta, na Unidade Rio Branco. Na coordenação de extensão, a gente está realizando as inscrições. Isso é presencial. Se a pessoa preferir fazer online, é bem simples também. É só enviar a ficha de inscrição para o e-mail atelieraceoabertoifrn.gmail.com E aí, enviando essa ficha, está confirmada já a sua inscrição. Tá certo. Se você aí de casa quiser saber mais informações no edital do concurso, você acessa ifrn.edu.br Vai estar lá tudo pronto para você, tá bom? Lembrando que vai até o dia 26 de abril as inscrições. Então é só ir lá, confere, ou então vai simplesmente participar de todo o evento que vai estar acontecendo no próximo dia 8 de maio. Tá bom? É com você, Jamile.